Até quando? Até quando, eu te pergunto? Os sonhos serão engavetados, guardados, esquecidos e só como risadas serão lembrados no meio do rolê. Tirados do poço, cheio de lama. Uma vez, meu pai me falou e marcou. Filha, eu quero ver você comemorando as suas conquistas e não só comemorando dos outros. Isso me parece pouco. Eu, com o grito guardado na garganta para não sair rouco, as explicações paradas na cabeça para não deixá-lo louco, se eu sinto os erros, então, por que eu não consigo consertar? E se me vejo estática, então, por que eu não consigo levantar? Se minhas pernas funcionam, então, por que eu não consigo andar? E se eu tanto produzo, será que tem alguém para pagar? E se eu acordei mal, tem quem possa me estender as roupas no varal? E se eu estou mal? O mal tão instalado em mim que parece banal. O peso é carnal. Eu sinto. Minha alma é livre. Boa. Mas isso não basta. Presa a tudo isso que me rodeia, presa a tudo isso que rodeia a minha mente, ansiedade, o mundo me deixando mais doente. Olho para o lado e, às vezes, ouço gritos que me fazem seguir adiante e outros que me fazem querer estar mais distante. Não posso reclamar que me falta amor nem casa, porque o que falta mesmo está aqui, teria que estar aqui dentro de mim. a vontade. E isso me incita à dúvida da vida. E numa oscilação constante e vivida, olho para trás na subida e vejo tudo o que já fiz por mim e que não tenho coragem e nem peito para desistir. Sei que a vida tem muitas subidas, mas não tenho coragem de desistir. Eu sei que não há cozinhar que baste, não há braço que cale, não há ferida que feche. Me reergo aos poucos. Cato os caros cacos, grito mesmo se for para sair rouco, me reergo. Cato as cinzas de cigarros, finjo alegria até que seja verdade e até que eu tenha vontade que a arte seja o meu maior estrago. Bom, salve, gente! Meu nome é Linda Mendonça e hoje eu vou apresentar para vocês o meu show que chama Linda e Não Só. E quem vai me acompanhar nas teclas e nos movimentos maravilhosos será a Luiz Viola. é muito incrível esse artista. Acompanhem! E, bom, eu sou bailarina, sou poeta, estudo canto e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho de cada coisa que eu experimento, essas coisinhas aí que eu falei para vocês. Eu sou cofundadora do coletivo Casa 56, muito importante falar, que faz produção, pague quanto puder para a quebrada para todos os artistas independentes que precisam desse corre. E agora, essa primeira poesia que eu recitei para vocês aqui chama Ansiedade e a próxima a gente vai para uma música que chama Brisa. 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 Você não vai cortar minha brisa Eu não vou mais cortar minha brisa Desculpa, mas pra mim precisa Eu gosto de estar na brisa Você não vai cortar minha brisa Eu não vou mais cortar minha brisa Você não vai cortar minha brisa Eu não vou mais cortar minha brisa Se quer falar, estuda, fia Pagar minhas contas, ninguém chia Paranoia louca me alucina Virando por todas as esquinas Eu tô curando várias fitas Tô descendo várias feridas Dentro de mim as dores gritam Não vou mais me deixar no chão Num quarto escuro sem razão Tentando segurar uma paixão Eu estava ali Eu estava ali e você não cansei de assumir Uma bronca que nem sempre sei Se escolhi Se escolhi Que nem sei se escolhi Você não vai cortar minha brisa Eu não vou mais cortar minha brisa Você não vai cortar minha brisa Ninguém mais corta minha brisa Eu quero ser pra sempre minha Eu quero ser pra sempre minha Paranoia louca me alucina E eu virando todas as esquinas Eu não vou mais cortar minha brisa Você não vai cortar minha brisa Eu não vou mais cortar minha brisa Você não vai cortar minha brisa Agora eu vou contar pra vocês A história de um dos amores Que eu tive na minha vida Que é o mais longo Que tá aí até hoje comigo A nossa relação Sempre foi engraçada Eu diria divertida Às vezes repetitiva Me insistiam você na escola Diziam vai, ela é da hora E eu seguia conselhos de mamãe E me guardava para o dia Em que fosse naturalmente um encontro E num dia inesperado Provei o meu primeiro Baseado naquilo que todos me disseram No meu corpo A mistura dos seus átomos com os meus Que me deixou leve 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 como as nuvens Desde um dia ensolarado E eu deixei esse encontro Para depois Porque tudo bem Foi Você chegou em minhas mãos E eu te pego Com todo cuidado Tão linda Vestida com bolinhas vermelhas Seu vestido amador Mas cheia de dom e sabor Me deixou com a boca cheia Cansei de te beijar Minhas pernas já não aguentavam mais Meu corpo já não aguentava mais Os estímulos quaisquer Era o pé do ouvido Sem querer Soltei um gemido Depois disso Veio alegria E eu dançava fácil Pelos corredores das caldeiras Eu sentia como se Meu corpo fosse a mistura Entre clara e neve Leve, leve Você passou e eu sorri Você me deixou assim Eu olhei para a maçaneta do banheiro E ri como se fosse o maior comediante do planeta A moça fora do banheiro me olhou estranho E eu querendo rir para ela também Sem motivo ou razão Eu não estava de tiração Talvez estivesse muito feliz Pelo encontro esplêndido acontecido Naquele momento eu sabia que eu te encontraria Mas eu estava segura Que por aquela noite Aquela dose de você já bastaria Para me deixar em euforia Tão linda a sua visita Quero que na minha casa Seja bem mais do que visita E hoje em dia quando vens Eu não quero te perder de vista Gosto que faça parte De boa parte da minha família Entra em casa e sinta o seu cheiro Abraça o amor e sinta o seu cheiro Não preciso te pedir que deite comigo Você me carrega e me leva Depois de outro beijo Te enrolo, mas não te deixo Teu cheiro me anima Eu gosto da vida contigo por perto Se estou triste em ti não me apego Sei dos meus vícios E ciclos completos Escrituras da vida Eu leio e revelo Para mim os erros Para ver se não erro Os nossos encontros são rápidos Eu te encaixo Você me traz sensações E eu prefiro absorvê-las Dentro dos meus pulmões Você entra Mas não domina Ai, o amor, gente Muito lindo E agora eu vou cantar uma das primeiras músicas Eu acho que foi a primeira música que eu escrevi Falei, nossa, aqui parece uma música Ou uma poesia cantada assim Cantarolada Entendeu? Gravei no celular Na ladeira Foi aquele babado Mas foi bom Gostei E aí eu vou trazer para vocês aqui Ela fala sobre Todos os pedacinhos de afeto Que eu encontrei no caminho até agora E todas as pessoas que me ensinaram O que é afeto E ela chama afeto Olha que coisa E agora eu vou trazer para vocês Entra mais, mexe com jeito Entra mais, mexe com jeito Use o teu respeito Pode usar o meu seio Para o teu abrigo Entre, toque a minha pele Toque o meu rosto Toque o meu jeito Toque, toque, toque do seu jeito O meu jeito Sente a minha pele na sua Transborda pelos meus poros Transborda dentre orifícios Quantidades múltiplas de afeto Afeto, afeto Entra mais, mexe com jeito Use o teu respeito Senta na minha cama Diga se me ama Entra no meu quarto Senta na minha cama Diz pra mim se tu se ama Diz pra mim se tu se ama Olhe o teu espelho Toque esse teu jeito Cheio de arrepios Cheio de defeitos Cheio de arrepios Cheio de defeitos Sinta na minha cama Sinta a sua pele macia Enxergue além dos seus olhos Sinta o seu próprio jeito Se abre e mergulhe com respeito Se abre e mergulhe com respeito Sinta o gosto Sinta o gosto do seu próprio beijo Sinta o gosto do seu próprio jeito Sinta o gosto do seu próprio beijo Entra no meu quarto Senta na minha cama Diz pra mim se tu se ama Diz pra mim se tu se ama Um toque no sentir ou no falar Se atende ou ao que vai machucar Principalmente aquilo que você faz Pra você mesmo sem perceber Se perceba na vida, parça Se perceba Se perceba Bom, e agora a gente vai pra uma poesia Que chamou Ela Dançou Que tem a ver com alguns momentos Que a gente precisa tirar Algumas palavras Algumas coisas Dentro da gente E nesse caso foi através da dança E em seguida da poesia Algumas coisas Elas são expurgadas de várias formas Do nosso corpo Como a gente sente Como a gente entende o mundo E aí nesse meu caso aí Foi um dia que aconteceu E aí eu escrevi essa poesia Vou mostrar pra vocês agora Com fundo de luz viola E ela dançou E ela dançou Pôs aquela música Que tocava os seus sentidos E ela dançou Sentiu lá dentro Bater O que dizem que ela não tem Sentiu lá dentro O sentido que a vida tem Muitos diriam Que é Total sobriedade Total loucura Mas foi total sobriedade Dançar em cima da sociedade E dançar em cima Do que dizem E ela não acredita E ela dançou Sentiu lá dentro No seu corpo A necessidade E de dentro da sua alma A felicidade Dançou E o que estava tocando Ela ouviu E no seu quarto escuro Ela expeliu Toda aquela maldade Tudo aquilo que doía De dentro Da sua alma Saiu Sentiu no seu corpo As suas próprias mãos tocar E na sua alma O som entrar Daquela alma fria Que os outros diziam Seu calor humano E às vezes mundano Sentiu sua liberdade De cantar Na onda do seu corpo Chorar Na raiz do seu cabelo A dor De quem nasceu Pra ser flor De quem nasceu Pra ser puta E não nasceu Pra ser sua De quem nasceu E morreu Vários dias Pra passar várias fitas Sentimento de amor próprio Surrubiando toda a dor Que as suas palavras causou Mas não ecoou E nem enxapou Muito menos chorou Ela dançou E agora eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho de dança Os movimentos repetitivos E com esse figurino aqui Vou aproveitar aqui essa hora da dança Pra contar pra vocês Algumas pessoas Que participaram aí Por trás Né? Pelas frentes E temos então aqui Uma collab minha Com o Geto Muff Nathalie Portela Chave Jardim Peri Então temos aqui Acessórios Tá, gente? Geto Muff Cabelo E trança Tá? Junto com os búzios Todos do figurino Que vocês estão vendo aí Estão apreciando Beleza Tá? Está aqui Me assistenciando Tevemos também Lumora Ballet Que é uma escola De Mamãe Preta Lá na Quebrada do Lausanne Tá? Colei na escola dela Pra fazer os ensaios Deu esse Super apoio aí Essa super ajuda Que é onde eu me formei Em dança Em dança do ventre Em dança do balé E jazz Luciana Moura Balé Mas tá tudo aí No Facebook, gente No Instagram Linda Mendonça Vou deixar todos os Instagrams Todos os contatos Pra vocês Bom E é isto E Muito importante falar Na produção Temos que Shot.oficial E Casas 56 No beat Que eu vou dançar Agora pra vocês Esse beat Foi produzido na nossa casa No coletivo Casas 56 Então Bora Pra dança Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a poesia chama Estremeci, ela está no início e no final do som e vou fazer aqui para vocês juntamente com um experimento aí de freestyle de dança, tá bom? Então, nessa vez a gente vai, de novo, dançar nação do ventre. Então, bora lá. Estremeci, sorri, molhei, chovi. E de lembrar aqui, eu me contraí. Ah, mas eu não foquei. Em você eu não foquei. De repente, escorregou a mão e tem. Desceu junto com a água, sua mão que me desidrata, sua boca louca que me traz com um beijo bom, que termina com nós dois se enrolando no colchão. E o que por dentro nós já sabe, por fora é só deságua. E já diria meu amigo Karu, 70% do nosso corpo é água, os outros 30 é desejo. Hoje eu sou 50% água e os outros 50 que é teu beijo. Mas eu vou parar por aqui, vou deixar afim, porque se dependesse do seu beijo, não teria fim. Mas eu vou parar por aqui, eu vou parar por aqui. Mas 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 eu vou parar por aqui. Grava aqui. Grava aqui o rostinho dessa endemoniada. Eu não paro pra ouvir vocês. Mas deve ser isso que estão falando. Eu não dou as minhas contas pra vocês. E é por isso que não estão pagando. Estão andando no palpite. Estão andando no palpite. Sem eu solicitar. Coberto de moralismo barato. Esse teu Deus cheio de dedos. Pra perdoar meus estragos. Falei de Oxalá. Nem ouviu. Mandei a letra do que eu quero pra vida. Que dava importância a você. Fingiu. Desviando do assunto. Querendo me colocar dentro de um dos seus cubos. Esse esculacho tá guardado. Ali eu tô cheia até o tubo. Já diria mamãe. Meu cu nem coça. Olha bem essa cara de quem vai seguir as leis dessa jossa. Olha bem pra esse irresponsável. Olha. E vê se eu tenho cara de quem vai aguentar. Patrão me ameaçando do provável. Olha bem pra minha escrita. E vê se se orienta. Se for pra mim com teu Deus. Nem esquenta. Pra cantar no meu terreiro. Tem que pagar meu SPC primeiro. Meu SPC. Minha maconha. Meu tratamento de beleza. E as comidas pra botar na mesa. Ih, eu acho que tua conta subiu. Melhor ir tu segurando esse teu pavio. Porque do jeito que eu tô mal agradecida. Talvez, mesmo você me pagando, eu não te deixe cantar na saída. Vá ver tudo que eu passei pra ter todas essas feridas. Se olhar minha escrita, eu duvido que é glória a Deus que você grita. Já vi meus pais passarem perrengue. Já vi passarem do pior. Mas sabe qual é o melhor? Nenhum de vocês estavam lá pra se preocupar. Nem tô falando de dinheiro pra dar. Tô falando de fazer jus a essa moral dos bons costumes. Desculpa. Eu tô sendo grossa. Mas pelo menos eu não sou como um de vocês esse chorume. Sabe do que eu tô cansada? É de gente que é referência, mas não mantém o próprio conceito de decência. Eu ouço muitos falarem das pessoas que eu ando. Pegar o celular na mesa de jantar e mostrar pra minha mãe que me pariu. Olha o tipo de gente que a sua filha anda. O tipo de gente que essa sua filhinha anda. Que tipo? Que gente? Explica. Me dá mais duas palavras pra eu ter mais vontade de te dar uma bica. Com tudo e todos você implica. Incita o ódio mais que eu nessas minhas rimas. Eu tô exorcizando. Eu tô louca mesmo. Eu tô no paradoxo com a loucura. Eu tô agradecendo a lua. Eu tô louca mesmo. Eu tô pirada. E graças da oxalada. Criação de vocês. Eu não tenho uma pitada. Eu sou minha mãe todinha no fim do dia. Eu tô braba. Eu sou meu pai todinha no fim do dia. Reação com sorriso na primeira olhada. Com meus amigos de caneta eu tô armada. Eu tô enojeada das atitudes. Lacerada pelo sistema. E sabe o tipo de gente que anda comigo? São a minha escola. O meu acalento. O meu abrigo. Se mexer com eles também mexe comigo. Quem tem cacife pra falar que fale. Quem tem paciência pra escutar que ouça. Hoje eu tô é preocupada com quem diz sermão sem fundamento. Me poupa. 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 Obrigado.